Pessoal, eu estou diretamente aqui na Nova Iguira E aqui é o clube do Rodrigo, né? E o forró aqui tá comendo, né? O forrózinho aqui tá comendo aqui E aqui é o Rafael Lago Passamos aqui te vendo pra vocês E aqui é o forró E aqui é o forró vendo, né? Estou aqui na Nova Iguira Agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações Rafael Raio E aqui eu vou mostrando, né? Pessoal da Calvogada, né? Já estão aqui os meninos aqui, ó, das Calvogada, né? Teve a Calvogada aqui em Nova Iguira Aqui tem as Guas Amazonas aqui ainda em cima do Cavalo, né? E os pessoal aqui de boa E aqui é Nova Iguira, meu rei, né? E aqui eu vou rompendo, viu, pessoal? E aqui eu vou rompendo Rafael Raio é na Nova Iguira, né? Mostrando tudo de primeira pra vocês, né? E aqui é só alegria, né? Olha a galera ali Aqui é Nova Iguira Aqui é Nova Iguira Aqui é Nova Iguira É animado, né? E aqui é Rafael Raio Mostrando tudo de primeira pra vocês Aqui é Nova Iguira 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 Amém. 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 Vai dançar, vai dançar, cuidado! Pessoas acomodadas aí, ó! Opa! Vai, vai! 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 Vai, vai!